Espanha, autoridades retiraram restos mortais desde o ditador Francisco Franco do mausoléu estatal para o local privado, na mais importante decisão sobre o general, cujo legado divide os espanhóis. Líbano, protestos pelo oitavo dia consecutivo, presidente Michel Aoun quebra silêncio em discurso televisivo de estar pronto a encontrar-se com os manifestantes. Índia, Partido Nacionalista Indudo, o primeiro-ministro Narenda Modi e a sua aliança governativa lideram eleições em dois estados, mas, no todo, o partido não parece obter a maioria como indicavam as sondagens. Grã-Bretanha, a polícia confirma que 39 pessoas encontradas mortas dentro de contenedor em caminhão eram de nacionalidade chinesa. Bangladesh, tribunal sentenciar mortes a seis pessoas pelo homicídio de estudantes a nove anos que foi queimada viva depois de ser queixado de que fora violada por um professor.